Essa máquina está parada por falta de manutenção aqui na Rua União do Bairro de Fátima há mais de 30 dias. Com isso, as obras de pavimentação asfáltica não acontecem da forma e na velocidade que a gente espera e precisa. Meu compromisso como vereador é cobrar esses serviços públicos e ter coragem de mostrar esses problemas para você. Por isso, no dia 15 de novembro, não se esqueça, vote para vereador Divino Betânia Júnior com o número 17789. Para prefeito, Elenil da Penha, número 15.